Música Olá galera, eu estou aqui quem fala, Heliador, trazendo mais um vídeo para vocês e bom galera No vídeo de hoje eu estou aqui, trazendo mais um episódio da nossa incrível série de MCP MCP é a lenda, eu já falava, de novo né É... O Aventureiro né galera Bom, no último episódio a gente tinha feito lá o nosso cantinho dos inscritos, beleza Que está aqui, né, e eu já anotei um pouco o trabalho dele Então eu já coloquei até o nome aqui ó, que é o Jetsu Gamer PE né Que vocês estão vendo aqui com o zoom, quer ver que eu vou dar aí Vocês estão vendo aqui ó, Jetsu Gamer PE, beleza Então, valeu cara por ser o primeiro aqui do nosso cantinho dos inscritos E é nóis, beleza Vamos então, galera, do último episódio para esse eu enfeitei um pouco nossa casa Coloquei meio que um carapete aqui, ou sei lá, de grama, beleza Coloquei essas coisas aqui, beleza Aqui já está de noite e coloquei e fiz isso aqui né Que no caso, ai meu Deus do céu, some daqui vai Que no caso seria um lugar para a gente colocar nossas máquinas, beleza Porque aqui não vai... porque metade das máquinas precisam de... Acho que todas precisam da luz do sol né, para estar enchendo E aí então a gente fez aí, beleza Eu fiz aqui então um painel solar aqui né, para a gente Um painel aqui, só que eu não fiz nenhuma máquina ainda É... e eu do último episódio para esse eu tenho 12... 12 não, 11 diamantes, 11 ferros E acho que tem mais alguns para estar aqui ó E redstone, esses 10 aqui né, essas 10 coisas aqui Os 12 bagulhinhos aqui, 12 aqui, aqui e só né Bom então, vamos lá então tentar grafitar Aí, a nossa primeira máquina que eu acho galera Que vai precisar de... de... quer ver? Galera, desculpa eu estar postando essa hora Porque agora minhas aulas começaram Como eu acho que de todo mundo começou né Ou deveria, não sei É... começaram, então a minha também começou Né, então é nóis Vamos então fazer a primeira coisa Que precisa fazer um circuito Depois precisa fazer isso E agora galera, a gente precisa para fazer Nossa fornalha elétrica A gente precisa de uma fornalha né Fornalha qualquer aí Galera, eu não sei porque a gente está Pegando essa fornalha que a gente tem ali né Então vai ser meio que útil a gente estar Pegando ela ali Então vamos ali pegar uma picareta para a gente Colocar um que não tem necessidade De estar aqui e aqui Né, então vamos lá quebrar Esse bagulho aqui Para estar pegando aí nossa coisa né Vamos quebrar esse aqui também Para ficar certinho Vamos colocar então Nossa, para que eu coloquei isso aqui Quebra Cadê uma circuito? Ah, não acredito que eu vou ter que pegar De novo para o Manear Tá galera, vocês viram que Está um bug aí Não dá para eu pegar uma circuito de novo Então eu tenho que pegar Ela lá no coisa Mas vamos fazer primeiro aqui Nossa full generator Né, que a gente precisa Então vamos pegar ela aqui no Tomeini Items Né, que é o nosso Sonel Sonel É, sei lá como é o nome dessa buglega Tá, mas estamos aqui já Bom, então tá Então acho que já é de dia, né Já deve estar de dia Já deve estar de dia Assim Então vamos ali Para que eu estou voando Espera aí galera Deixa eu tirar Aqui Né, porque eu estava jogando um pouco E aí Ah, agora para É porque eu estava jogando um pouco Galera E eu meio que me perdi Na minha casa E aí é, né Bom, eu já fiz então um buraco aqui Para a gente estar colocando No nosso painel solar E eu não sei muito bem Eu acho que eu vou colocar ele aqui E ele Como ele não pega luz Com Esse painel solar Para que eu tenho dois painel solar? Não, mas eu tenho um só Beleza? Estão vendo aqui no inventário Então como esse painel solar Ele não funciona muito Ele Essa Essa As coisas aqui Ele não funciona muito bem Com o painel solar Né, como vocês estão vendo aqui Ele não funciona muito bem Com o painel solar Eu acho É, olha Ele funciona mais Tipo Quando tiver dois painel solar Ele funciona Acho que bem legal Aí, né Quando a gente quebra aqui Eu acho que Ah não Funciona também A gente precisa do que? A gente precisa de 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 Como é que fala? A gente precisa de De Ah galera A gente precisa de Carvão, né A gente precisa de carvão aqui Para estar fazendo, beleza Bom, acho que a gente já pode estar fazendo Algumas coisas também Vamos deixar nossos dois painel solar Porque dois Não tem um É um só, né Mas tá bugado Então deixa assim mesmo Então Tá Precisa então de Aqui, né Vamos botar Uns três aqui na nossa mão E colocar Vamos pegar aquilo que falta Para fritar das coisas, né Vamos pegar os primeiros Os irons Porque eu acho que é mais importante Os irons E depois Isso aqui, beleza Vamos lá então Que eu acho que vai ser legal O canal aqui Tem essa máquina Bom, vocês estão vendo Como ela 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 Coisa, né Ela Como que ela É enchida Vocês estão vendo aqui Que ela tá sendo enchida, né Acho que vocês estão vendo De boa Não sei muito bem Estão vendo de boa Deixa eu dar um zoom aqui Vocês estão vendo De boa que ela tá Sendo enchida aqui Ainda, né E ela enche, beleza Esse vídeo já deu 5 minutos Então já tá mais na hora De eu me mandar Então é isso, né galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Dê like Dê um favorito na série Beleza Espero que vocês tenham gostado Realmente aí Do episódio E pra vocês verem Como ela é rápida Olha como ela é rápida Pra tá coisando aqui As coisas Ela é bem rapidinha Pra tá Enfinando as coisas Pra tá coisando as coisas Beleza Ela é bem Facinho, beleza Mas é isso, né galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Dê um like aí Pra apoiar essa série Não deixa aquele like favorito Aí, beleza E não esquece também De se inscrever no canal Se você passar aqui Pra receber os próximos vídeos Beleza Então é isso, galera É nóis E eu acho que essa Pega aqui Acho que precisa de mais carvão Pra poder encher tudinho E começa O bagulho, né Então é isso, galera Dê like Favorito Se inscreve no canal aí Pra não perder os próximos vídeos Tchau E Falou